Agora, falando um pouquinho de cadastro de produtos. Então, primeiro, para eu subir um produto dentro da via, eu preciso fazer uma categorização. Então, eu preciso escolher ali as categorias do produto previamente, antes de entrar. Então, eu posso fazer isso no RP. Quando eu penso no título, eu posso colocar até 150 caracteres. Então, vocês veem ali que muda bastante de alguns canais. Então, dá para aproveitar muita coisa aqui em relação ao título, tá? Na via, a gente só pode colocar quatro fotos, tá? O mínimo ali da resolução são 250 pixels. Mas a gente sempre recomenda ali que use um pouquinho mais, 1200, tá? Mas só para vocês terem a regra certinho. A descrição, ela é bem extensa. Eu posso colocar 18 mil caracteres, tá? Então, tem muita coisa ali para eu colocar. Só lembrando que não é indicado que você utilize 18 mil caracteres, né? A gente sempre fala que, gente, a gente tem que ser bem objetivo. A gente tem que colocar ali, por exemplo, uma descrição prévia do produto. Depois, eu coloco alguns diferenciais dele e coloco para o que ele serve. E também, eu tenho que sempre colocar, pontuar, colocar parágrafo, pontuar linha. Nunca ficar um blocão de muito trecho, porque as pessoas não leem, gente. O consumidor, ele é muito visual, em específico, o consumidor brasileiro, né? Ele tem um pouco de preguiça para ler. Então, você coloca um texto ali, aí que ele não vai ler mesmo. Então, de repente, topificar, né? Porque fica bem fácil dele bater ali o olho e já ver algumas características, aplicações, benefícios do produto. E, realmente, fazer uma coisinha mais curtinha, enxuta, mais objetiva, né? Com as informações principais. E uma foto muito boa, gente. Acho que isso vale muito a pena, tá? Ô, Ana, é legal também que a gente sempre pense na padronização do nosso cadastro, né? Então, eu não preciso fazer uma descrição com 18 mil caracteres, porque essa quantidade não é aceita em outros canais. Então, padronizem, pensem sempre nesses pontos. Outro ponto também, eu preciso cadastrar o peso e as dimensões dos produtos, tá? Porque, às vezes, a gente pensa ali no Mercado Livre, que eles fazem os cálculos pela média ali da categoria. Mas, no caso da via, eu preciso subir certinho esses dados para que o cálculo desse frete seja bem feito. Falando de garantia, a garantia mínima ali dentro da via que eu preciso adicionar é de um mês. Ponto importante também. Hoje, para a gente entrar dentro do canal ali, cadastrar os produtos, eu preciso fazer um registro de marca, tá? Isso deve mudar, mas, por enquanto, ainda não temos notícias ou novidades em relação a isso, né? Uma informação certinha. Então, a princípio, precisa ainda fazer esse registro de marca. Pode fazer ele pelo chamado também. Depois, a gente tem até o link ali que já vai direto para esse chamado. Outra coisa também muito bacana que dá para a gente fazer no Via, que nem todos os outros canais aceitam, eu consigo colocar um preço de por, tá? Então, vocês podem colocar ali, já subir direto, né? De, sei lá, vamos supor que o meu produto custa R$9,90. Eu posso, então, colocar lá de R$19,90 por R$9,90 automaticamente, tá? Eu posso fazer essa precificação ali de depor, para dar uma sensação que a gente está dando um desconto, né? Para chamar a atenção do consumidor também. Na Via, a gente também pode colocar ali um prazo para expedir o meu produto, tá? Tem marketplace que chama prazo cross-docking, prazo de produção, aqui na Via chama de tempo de preparação. Então, vamos supor que eu preciso ali de alguns dias para conseguir expedir o meu produto, a partir do momento, né, que chega um pedido, que um pedido é aprovado. Então, ainda mais para móveis, produtos pesados, às vezes, né, ou algo de fabricação, que você não tem estoque, a pronta entrega. Então, é possível colocar esse tempo de preparação. E aí Legenda por Sônia Ruberti